E olha gente, um roubo bastante, mas bastante inusitado mesmo, foi registrado em Guararapes ontem à noite. Olha só, um bandido assaltou uma sorveteria, mas olha só o que ele queria levar. O bandido foi flagrado pelas câmeras de segurança da sorveteria. Ele rende a funcionária fingindo estar armado e exige uma torta de sorvete. É isso mesmo, ele até pediu para a atendente colocar o produto dentro de uma sacola. Ele também roubou 400 reais em dinheiro e fugiu logo em seguida. A polícia militar fez buscas na região, mas não encontrou o ladrão da torta. É muito cara de pau, né? O famoso ladrão da mão grande, né? Ele chegou ali no balcão, falou, tô armado, não mostra o que é. Tem um volume assim embaixo da roupa, claro que você enquanto vítima não vai reagir, não vai nem querer pagar para ver. Mas ele falou, tô armado, passa o dinheiro, tinha 400 reais no caixa. Foram lá, fizeram a entrega. Me dá as imagens novamente se tiver no ponto, para a gente observar o ladrão de torta, o ladrão guloso aí. Ele estava lá cheio de fome, cheio de vontade, fez o servicinho sujo do dia e depois queria a sobremesa. Aí a mulher foi lá, a vítima foi lá, entregou a torta, ele falou, pera lá, não quero assim não, coloca na sacola para não chamar atenção. Afinal, estava de moto e saiu tranquilamente. Capacite no rosto, por quê? Justamente para evitar a identificação, o que está dificultando bastante o trabalho da polícia. Mas as investigações continuam para tentar prender esse ladrão.